O que é o Fortunis? Algo mais a esta equipa, concordo que a combinação com a ligação dos dois e do resto da equipa, acho que Nadinga com o Milo também gostei, gostei da dinâmica dos dois médios, gostei do trabalho do Jara na frente, gostei do Osebi, gostei de toda a equipa, a linha defensiva tem muito mais alta, muito mais pressionante, portanto isto é trabalho. Aquilo que dizia o tempo atrás, se tiveram os dois para trabalhar, a equipa transformas e hoje fizemos uma primeira parte grande nível. O que é? 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 Transformar a equipa numa equipa mais ofensiva, temos que também ter o balanceamento certo com os jogadores que saibam equilibrar a equipa. Hoje, a mistura, a ligação disto tudo, na primeira parte, volto a dizer, temos que ter feito set-oito gols, set-oito oportunidades gols. Não permitimos qualquer contra o ataque adversário, isto para mim é trabalho e é qualidade. Sêmero, o que você quer fazer é que a equilíbete é mais empiante. Mas o próprio não acredita que uma equilíbete é mais empiante, que deve ser mais empiante. Ele acredita muito na equilíbete da equilíbete. É que você quer queina equilíbete, mas não dá para não se dar um gol. Quando, então, você quer que você tenha mais empiante, como o Fortunis ou o Tzori, você precisa ter uma equilíbete com os empiante como o Milvogievicz e o Tzori. É que agora, para lembrar, parecem-se que a equilíbete muito à lutar. E se você quer que isso para você tenha, se empiante, se transforma os empianteis que estão empris, que estão empriscem na equilíbete, devem ser empianteis que estão empriscem no centro na ajudam a equilíbete, na equilíbete, na equilíbete. Isso, então, é a equilíbete da equilíbete a equilíbete. mas se você quiser fazer isso, devem ter certeza que você precisa fazer isso e isso que você precisa. Porque você não tem que fazer isso, mas devem ter que não ter que fazer isso. Agora, se você quiser fazer isso, devem ter que fazer isso. Nós podemos ter que fazer 7 ou 8 gols, porque criamos 7 ou 8 habilidades. E o importante é que não pudessem ter que fazer isso para fazer isso. Obrigado. A equipe da equipe de 4 gols, o que ele tem que cumprir, não é? Obrigado por assistir. A lesão do bote acho que não é nada de especial. O que nós conseguimos nestes últimos jogos foi ganhar 10 metros em termos de pressão. A linha está mais alta, estamos mais compactos, mais agressivos a defender, estamos mais coordenados a perceber quando temos de controlar o espaço, quando temos a possibilidade de pressionar mais alto. E julgo que foi o nosso trabalho, o tempo que tivemos, os poucos dias que tivemos para trabalhar e também a qualidade, acho que o Bote nos trouxe fundamentalmente mais comunicação, mais liderança em termos de linha e toda a equipe está mais pressionante, mais agressiva. Os randos daquilo que ganhamos nos últimos jogos foi isso mesmo. Aυτão que cérdizou a equipe nas últimas 4 jogos é 10 metros em termos de gramação de ámbio. A equipe está mais ampla e é muito mais empolgada e muito mais empolgada. É isto que é o maior número para que você está ganhando, o mais empolgada. É isso que ele tem mais empolgada tem como empolgada. Estamos muito em paz. A equipe é uma equipe a equipe que tem o Botea, está. A equipe de ligação com os outros empolgos. É muito importante o momento em que a equipe está se ganhando esta metade, porque o jogo é aquilo que está podendo derrubar. Porque o empolgador é mais empolgada. E o empolgador é muito empolgada em torno de ámbio. O trafimamento do Putea não é totalmente anexucionado. Não tenho dúvidas de que estamos capazes de fazer ainda melhor, mas, sinceramente, a primeira parte, se o futebol fosse justo, a primeira parte iríamos para o intervalo a ganhar 5-0. Nisto não se pode pedir mais a uma equipa. A equipa foi agressiva, agressiva defensivamente, agressiva defensivamente, como eu gosto, dominou completamente o jogo, teve dinâmica em termos ofensivos, foi agressiva quando o momento perdeu bola, portanto, isto é aquilo que eu quero, e eu quero para esta população, que eu quero para a qual a equipa. Não tem muita dúvida que podemos fazer ainda mais, a melhor coisa, porque isso é o resultado quando você trabalha. Quando você trabalha, você pode sempre ter uma vez que você trabalha. Mas, eu acho que eu vou dizer que o dia 1º e-michrono não gostou muito, mas acredito que se o poderoso foi que o 1º e-michrono não conseguimos perder, digamos, com 5-0. Tão muito, eu acredito que foi uma vez que o trabalho está na 1º e-michrono. Nós estamos muito bem, nós estamos muito empolgados. Nós estamos muito empolgados. Nós estamos muito empolgados e também, nós estamos muito empolgados. Nós estamos muito empolgados. E quando nós estamos empolgados, quando nós estamos empolgados, quando nós estamos empolgados, nós estamos empolgados. E isso é o poderoso que nós gostamos de fazer a equipe.